Aqui também o pastor Adriano, o pastor do Samuel Sertanejo, veio acompanhar, prestigiar o aniversário aqui, nos 12 anos aqui do apóstolo Alexandre, hein pastor Adriano? É, a paz do Senhor, povo de Deus, para nós é um prazer imenso, estamos gratos a Deus por essa festividade, a qual o Senhor nos proporcionou este momento excelente, vai estar se somando para a glória de Deus. Deus foi notório, Deus marcou uma história, marcou o nome dele, Deus foi glorificado e vai continuar sendo glorificado. E nós não temos outra coisa a não ser agradecer a Deus por esse excelente momento, né? E louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da sua equipe, que tanto se empenhou a designar este papel, este trabalho. Estão de parabéns, né? O reino de Deus foi privilegiado mais uma vez e com certeza nós estamos felizes e alegres e contentes para a glória de Deus. São minhas palavras. Amém! Pastor Alex, da Igreja Universal, que também veio prestigiar o aniversário de 12 anos do Ministério Monte Santo de Deus, né? Com o apóstolo Alexandre. Perfeitamente e são várias placas de igreja, mas o Espírito Santo é um só, que está em todas as igrejas. A palavra que é pregada é uma só, quer dizer, o que Deus dá, Ele dá de uma maneira só, para todos os evangélicos. Então, essa pessoa que está aí do outro lado agora, ela tem que entender que a salvação veio para todos aqueles que aceitam Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eu estou aqui também nesse evento, são 12 anos desse ministério, um ministério que tem salvado almas, que tem levado essa palavra para muitas pessoas. Amém! Porque essa é a nossa intenção, apóstolo Alexandre, de estar buscando almas para Jesus. É verdade, né? O propósito maior é esse, né? Vida, pessoas, almas para o reino de Deus, não é verdade? Esse é o propósito, o objetivo maior de tudo, né? Vidas. Eu tenho falado sempre, o amor verdadeiro que nasce dentro de nós, é quando nós sentimos a dor do próximo, é quando eu sinto a sua dor. Esse é o amor que vem de Deus em nós. E foi o legado que o Senhor Jesus, Ele deixou. Em nenhum momento o Senhor Jesus, Ele pensou nele. Quando Ele passou aqui na terra, Ele sempre mostrou esse amor para com o próximo, estendendo a mão para a viúva, estendendo a mão para aqueles que mais precisavam. E nós temos também que levar esse amor, porque somos discípulos dEle hoje aqui na terra. É bem isso mesmo. Entendeu o recado, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Sinta a dor do outro. Quando você passar a sentir a dor do seu próximo, você tenha certeza que você tem o amor de Deus dentro do seu coração.